Ó, festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Quem teve no festival? Janja Palusa. Não, filho, é Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Tá aí a Janja Ibanja no seu Janja Palusa, que arrumou um dinheirão das instituições e lá de furnas. E ela ficou irritada com a mulher que chamou o programa dela de Janja Palusa. E mais adiante, ela dançando ali. Olha, enquanto ela se diverte e gasta, você está na vila do supermercado com produtos caríssimos, sem vacina, sem remédio, sem condição nenhuma. E mais...